E tamo de volta com mais Age of Sigmar, vamo lá! Capítulo 8, acredito eu Para a cidade sulfa, com os eternos temperfógenos orgulhosos em seus muros, Medúmido olhou para o poder de Mork em busca de uma vantagem. Para obter domínio sobre tais magias primitivas, ele viajou até as terras terríveis da cidade sulfa. Maluco! A gente vai jogar com os orques? Tá bom! Vamo lá! Não se esqueçam de curtir e comentar no vídeo. Subscribe and like the video! Dê uma olhada aí no vídeo se ele brilhou quando eu falei em inglês aí. Maluco! O deus deles é um pântano, um lodo. Dê uma olhada aí no vídeo. 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 Todo orc boys é assim, né? Eles são sempre psicopatas. Eles são ótimos vilões completamente psicopatas. Eles são ótimos! Os cães de rapazes! Os cães de rapazes! Poder ter feito isso pra você. Agora nós vamos ter quebrar. Não, isso é bom. Nós fazemos RIPCLAW's boys bleed. Isso é o que nós fazemos RIPCLAW para pôr sua cabeça. E então, nós cortamos ele. É legal, boss. Real legal. Os cães de rapazes! Cassius O'Hooks, o lugar de pensar... Não pode ser... Lugar de pensar o nome do negócio. Caramba! Não dá pra dar... Dá pra dar upgrade, vamos lá. Eu tenho... Tudo parte do plano. Todas as unidades que não são heróis em monstro recebem armadura. E queimam. Pancadão, dá um dano alto. E tem um maguinho com a gente também. Cássio Zohooks! Cássio Zohooks! Cássio Zohooks! Ah, quando eles passam nesse fedor aqui... Eles ganham escudo. Interessante. . Vamos lá, porradaria. . Tem que usar as magias aqui. Eita, tem um bicho vindo aqui. Deixa o nosso chefão tancando aqui. Depois que matar aqui, a gente vira aqui. Caraca, eu vou apanhar pra esse bicho aqui se eu não tancar direito aqui. Vamos dar aquela recuada. Recua pra não morrer aqui. Bate aqui. Esse xamãzinho aqui, ele não faz nada a não ser tacar magias. Olha lá. Bate aqui. Caramba, esses bichos são muito fortes, cara. Morreu. Olha lá, ele recuou também. Ponta de mar... Olha lá, ganhamos, ganhamos. A gente ganhou a dele. Vamos usar esses carinhas aqui mais fracos pra poder atacar pelas costas. Deixa eu testar um negócio. Se eu pisar nesse logo aqui, estranho, parece que eu ganho alguma coisa. Deixa eu ver. Não, não ganho nada, não. Caramba, esse bichinho dá muito dano. Ele kaita. Olha que legal. Vamos lá, vamos lá. Aqui a gente já recrutou geral, vamos lá. Vamos defender o que é nosso ali. Olha lá, tá matando. Olha lá. Morreu. Ataca aqui, todo mundo. Corradaria. Essa primeira briga foi foda, hein. Ah, tem uns carinha vindo aqui. Acho que eu já tô matando eles. Cadê os carinha com a espada aqui? Vamos lá. Recruta uns carinhas aqui mais fraquinhos. Vamos lutar. Caramba, olha a quantidade de inimigo. Vamos lutar. Que isso? Tá vindo gente pelo lado aqui. Recua aqui. Que isso, velho? Recua, recua, recua. Cacete. Olha a merda. Chegou uma balista ali. Recua geral, recua geral. Recua todo mundo, recua. Cara. Olha a quantidade de inimigo, cara. Quantidade de inimigo. Você tá louco, cara. Tá maluco, jogo. A quantidade de inimigo que veio, cara. Eu fui cercado. Eu vou ter que controlar o conduíte arcano ali. Eita. Eu tenho que derrotar o Troglote. Ele tá voltando. Olha aquilo ali, velho. O inimigo quer que você esteja em frente. O cara morreu. Chegou aqui, cara. Mano, um, dois, de caralho. Não, pera aí. Pera aí, pera aí. Não. Sai fora. Aí, vamos lá. Vou salvar essa merda aqui. Salva aqui. Ficou claro do nada aqui. Por quê? Tava escuro antes, ficou claro. Vamos cair na porrada aqui. Vamos criar umas unidades aqui. Agora vai vir o gordão pra bater. Vamos lá. Vamos cair na porrada aqui. Bufa geral. Tá tudo bufado, eu acho. Ó, vocês vêm pra cá. Ó, o general vai morrer. Pancada, pancada. Repele, geral. Recua pra não morrer. Olha, rapazes, rapazes. Vamos lá. Vamos recrutar mais duas lanceiras aqui. Pronto, botando o cara pra fugir o drogote aqui. Agora é dependência aqui. Como que depende isso aqui? Precisa de... Precisa desse recurso aqui. Vai vir inimigo de todos os campos agora. Já tô até vendo. Vamos vir pra cá. Quando a gente construir alguma coisa aqui, a gente vai defender isso aqui. Essa mina eu não vou fazer. Eu vou fazer um baixão de defesa. Pronto. Quando ficar pronto o baixão de defesa, a gente vaza daqui. Ficamos sem recurso pra recrutar. Daqui a pouco ele vai voltar, o drogote. Tem que ter defesa aqui, senão perrou. Fica aqui, boss. Fica aqui, você. Não, pra cá. Olha lá, voltando lá, ó. Eles tão voltando, velho, hein? Tática de intimidar. Isso aqui é uma parada útil, mano. Vou usar agora, não. Pronto, começou a porradaria de novo. Tudo parte do plano. Buffa. Atira ali. Net e tira ali. Eles têm uma, duas balistas ali atirando na gente. Eu tenho que ir até lá. Destruiu aqui. A balista destruiu aqui. Olha isso. As balistas, os caras, destruíram aqui. Não tem o que fazer. Bancadão. Olha isso. Recua. Bicho. Impressionante, né? Recua, recua, recua. Caralho. Recua, recua. Olha, cara. Assim. Assim. Morreu o herói aqui. Velho. Como que faz essa missão aqui? Uma, duas balistas. Como que faz isso aqui, cara? Como que faz uma merda dessa, galera? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Já estão quebrando tudo, velho. Três balistas, uma em cima da outra. Que porra é essa? Olha... Olha como é que estava bugado o gráfico. Estava tudo amarelo o gráfico. Vamos vir aqui. Vamos recrutar... Vamos recrutar... Dois desses caras aqui. Mais um desses caras aqui. E vamos bufar... Aumenta a vida e o dano desse caras aqui. Pronto. É a melhor coisa que a gente faz. Dá pra melhorar essas coisas aqui? Nem dá. Cara, que missão zoada. O gráfico estava bugado. Ficou tudo amarelo. Os inimigos são infinitos. Eu não sei o que fazer aqui. Talvez eu tenha que recrutar sabe o quê? Talvez eu tenha que fazer sabe o que é um ponto de defesa ali. Que cura. Talvez seja a única coisa capaz de defender aquela região ali. Seja fazer cura pros personagens aqui. Aumenta o alcance do ataque básico dos malucos de arco aqui. Tross Ball. Vamos salvar aqui de novo. Cara, que negócio bugado, cara. Não adianta, cara. Essa é a missão mais cagada de todas, né? Pelo que eu tô vendo. Chegou o bicho, ó. Vocês vêm pra cá, pra trás. Vocês vêm cá, pra frente. Ou pra cá, pra... Vem pra cá, vem pra cá. Bate no chefão ali. Você bate aqui. Use o pancadão. Pronto, repele geral, com o pancadão. Vamos lá, mete tiro aqui. Depois que o chefão... Ah, recuou, recuou, recuou. Trouxa. Cura você. Vem você pra cá. Agora vai ser complicado. Eu vou ter que fazer DPs ali. Recua você também aqui. Quando a gente capturar ali... Eu vou precisar de um exército maior. Provavelmente vai ter que... Vou precisar de um exército bem maior. Assim que a gente capturar ali... Eu já vou ter que fazer um exército bem maior. Ó, já tem cara aqui. Olha isso. Já tem inimigo aqui atirando a gente. Tá curando geral aqui. Cura. Já tá vindo mais. Já tá vindo um exército novo ali. Cacete. Vamos ter que fazer uma mina de colheita aqui. Pra gente poder ter recurso pra lutar. Olha isso aqui, cara. Tá vindo mais inimigo, velho. Como é que pode um negócio desse? Bancadão. Já repele geral. Ah, tem balista atirando, ó. Uma, duas. Recua. Fica ali até morrer. Deixa os caras ali até morrer. Enquanto os outros vêm pra cá lutar. Ah, mano. Tem uns caras batendo nas costas da gente aqui, cara. Caralho. Como é que faz essa missão, cara? Como é que faz essa merda? Matou o herói, cara. Vamos lá de novo. Eu vou tentar derrotar o filho da puta do Troll. Aí eu vou recuar pra minha base. Provoca. Provoca. Bufa geral. Essa missão tá bugada, galera. Eu dei uma olhada na net aqui e essa missão tá bugada, tá? Visualmente bugada. Dá pra ver que o buff visual agora tá aparecendo. E graficamente... Graficamente... Quer dizer... Ela tava bugada visualmente no começo. Mecanicamente ela tá bugada. Porque todos os inimigos tão vindo pra cima de mim. Não faz sentido isso. Não consegui construir porra nenhuma aqui. Eu vou ter que recuar do próximo ataque dos inimigos. Eu vou ter que vazar pra base aqui. Eu não tenho nada pra usar aqui. Precisa de 150, cara. Que merda. Eu tenho tudo, menos o necessário pra construir aqui. Essa missão tá foda, cara. Bugadaça ela. Vamos ter que fazer isso aqui. Não tem que fazer. Negócio de colheita aqui. Começou um novo ataque com todas as unidades deles. Vamos segurar aqui. Vamos ver. Usa skill aqui. Pronto. Mata aqui quem tá atrás. Ó, os caras tão passando aqui. Aqui na frente eu consegui segurar. Bancadão. Parece que eu tô conseguindo segurar aqui. Ó, começou a chegar as balistas. Recua. Recua o grupo inteiro pra base. Tchau. Recua todo mundo. Adeus. Tchau. Agora a gente tem que segurar os inimigos aqui com o que a gente tem. Balista, unidade. Senão ferrou. Ó, tem um maluco vindo aqui. Olha que merda. Eu tava lendo no fórum da Steam. Essa missão tá bugada, bem. Não é possível. Ó, o tanto de inimigo que aparece na tela pra você lutar aqui. Não faz sentido nenhum. Ó, o cara morreu. Chefão matador tinha morrido. Ó, eles tão destruindo ali e a gente vai conseguir defender. Já, já. Vocês que não tem vida, vem pra cá. Fica aqui. O chefão tá aqui. Ó, o Trogoth tá vindo. Trogoth tá vindo. O Trogoth tá vindo. O Trogoth tá vindo. O Trogoth tá vindo. O Trogoth tá vindo pra cima. O Trogoth tá vindo. A dificuldade dessa merda E eu ainda não consegui Vamos recrutar uns arqueiros Aqui É a única chance De matar esse filho da puta aqui Eu acho que dá pra dar uns upgrades rápidos aqui Hum... Nem tem como, por enquanto Vamos só recrutar o pessoal aqui Primeiro vamos recrutar uns arqueiros aqui Nossos Antes da gente começar ali Cara Que merda, cara Que missão bugada, velho Esse jogo não tá balanceado, não Esse jogo tá desbalanceado Esse jogo não é balanceado Esse jogo é bugado Bugado Bugadaço Eu vou buildar a defesa ali na frente Vou fazer uma torre Deixa eu recrutar mais uma unidade de arqueiro aqui Venha Ae, pronto Vamos Vamos pra cima Caralho Que negócio nojento, velho Vamos salvar de novo essa merda aqui É uma... Cara É uma enxurrada de inimigo Tu não sobrevive Eu coloquei no normal, tá Tava no veterano até agora Só que o jogo cagado Bugado Me fez... Ah lá Agora o jogo tá claro O gráfico tá claro Antes tava escuro Essa missão é bugada Eu acho que essa missão em específico Ela é mal feita As outras missões Não são bugadas Essa daqui Essa daqui é Vamos lá, vamos lá Eu não vou ativar buff nenhum Vamos só lutar normal Ah, o cara pegou a gente aqui Vamos bater aqui Bate aqui Parece que o cara tá perdendo vida mais rápido Por causa da dificuldade agora Que tava no veterano Mas agora tá funcionando melhor Nós vamos corrigir Se nós vamos derrubar Esse cate vai virar Se nós vamos fazer Falar Vem lutando Vem lutando Vem lutando Vem lutando Aê, mata aqui Agora é o seguinte, parece que parou de vir inimigo aqui, não é igual antes Vai se curar, vai se curar, vai se curar Parece que tá funcionando aqui, não sei Eu queria dar um upgrade aqui, não vai rolar Ó, começou a vir os carinha aqui Beleza, recua pra cá com os rasgabuchos aqui Deixa eles atirarem na gente, quando eles entrarem aqui a gente tenta fazer alguma coisa Eu queria dar um upgrade aqui, mas não vai rolar Precisa de muito mais Eu acho que eu vou pegar esses carinhas aqui E talvez ir pro lado, não sei Ou acho que eu vou ficar aqui mesmo Vamos pra cima Essa torre causa um debuff, não causa? Acho que ela além de causar um daninho, ela causa um debuff nos caras também Bufa geral Aí, agora sim Bufa todo mundo Vamos pra porrada aqui Ah, chegou os malucos pelas costas aqui Vem pra cá Ah lá, não tem balista Tem, tem uma balista Caralho Vamos vir pra cá rápido Vem pra cá rápido E bate na balista ali Atira na balista ali Tem que atirar na balista dos caras ali Senão não mata Bancadão, bancadão Dá pra repelir geral Olha lá a balista, galera A balista tá recuando A balista tá recuando Dos caras aqui Destruíram a nossa torre aqui Filha da puta Vamos fazer a torre de gerar recurso Então Olha lá, a balista voltando aqui Filha da mãe Vamos recuar Recua essa merda Recua, recua, recua Nossa, cara Quase matou o general aqui Vamos recrutar mais arqueiro Vamos bufar aqui Aumentar a vida dos tanques aqui Cacete Não importa a dificuldade O negócio é difícil O Trogote tá vindo aqui A gente só precisa derrotar o Trogote Mais de Mais que mais de uma vez, né Ele vai ficar voltando A gente derrota A gente vai derrotando ele E ele vai morrendo, eu acho Filho de uma puta Agora melhorou um pouquinho Não melhorou? Comparado com antes Tá mil vezes melhor É muita coisa quebrada, cara É muita mentira nesse jogo aqui Você tá maluco, cara Vamos lá, vamos lá Já mata aqui a balista Já Ó, já foi Uma já foi Outra E a nossa O nosso prédio tá atacando aqui Só o que tá funcionando aqui São as unidades de longo alcance, cara Elas tão conseguindo matar tudo aqui Ah lá, ele tá vindo pra cima O Trogote aqui O Gordo Burro tá vindo pra cima Deixa ele vir Você recua pra não morrer Alarne, correu Haha, correu Caraca, tá funcionando Beleza Sobrevivemos ao primeiro ataque Meu amigo Porrada É Orc vs Orc Aqui Agora eu vou voltar Vou me curar Ou eu recruto mais unidade Eu não sei recrutar mais nada aqui, né Vamos ir ali no meio Recaptura A gente não tá matando ele Porque ele fica voltando, né Mas se a gente capturar os conduites Que merda, cara Infinito Os inimigos são infinitos Mas se a gente capturar um conduite aqui E fizer defesa Ou recurso Ele tá ferrado Maluco Tá vindo maia, bicho Eu não consigo correr Eu não consigo lutar aqui Não consigo fazer nada Eu não consigo tomar os lugares Não para de vir, bicho Eu não tenho recurso Eu não tenho pedra Pra dar upgrade em nada Mata aqui Atira Vamos vir aqui Cacete Eu vou deixar uns arqueiros desse morrer Vou recrutar uns dois ou três soldadinhos Corpo a corpo aqui Olha a quantidade que a gente tem que capturar Porque já tá na mão deles Eu dei upgrade no soldadinho Pra ele tancar e dar dano E não fez diferença Essa é a pior missão de todas, tá? A ponto de eu ter que diminuir a dificuldade De tão nojenta que foi essa missão As outras missões não eram assim Eu nunca diminuí nenhuma dificuldade até aqui Esse jogo é desbalanceado E essa missão é bugada Se a próxima missão não for bugada Eu deixo na dificuldade veterano Mas essa daqui não dá Capítulo 8 tá foda, maluco Vai, conduite Filha da puta Captura Vamos lá Eu quero geração de recursos Porque senão eu não tô ferrado Agora eu tô gerando o recurso aqui Mas precisa construir Será que eu consigo com esses carinhas fraquinhos Vim aqui na frente? Eu acho que dá, hein? Vamos vir aqui Tomar aquela região ali na frente dos caras Eu já posso dar pancadão Mas eu queria usar tudo parte do plano Deixa eu construir isso aqui Tá quase no final Pronto, construiu Vamos lá Vamos capturar mais um aqui Meu amigo Que missão difícil Que missão Cara, eu não sei se era bug Eu acho que é um bug, na moral A quantidade de soldado que veio pra cima de mim No começo era descomunal E o mapa tava inteiro bugado Graficamente falando Ele não tava funcionando direito Ele tava todo cagado Então é provável que seja um bug mesmo Aqui eu acho que eu vou fazer defesa Porque tem uma interseção muito grande aqui Não vale a pena fazer Nada que envolva recurso aqui Eu não vou dar upgrade agora Eu tô ok com a população dos oito soldadinhos aqui Cara, ficou civilizado esse lugar aqui Sem os inimigos agora, né? Vamos, 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 vamos Captura, captura Vamos fazer defesa aqui Pote ruim De xamambredio Causa dano e reduz a visão dos inimigos próximos Mata aqui Ah, tá correndo, desgraçado Tá correndo Já morre, nojento Ó, tem uns caras atacando aqui a nossa base Velho Como é que defende aqui? A base defende sozinha Eu acho Ela defende sozinha O foda é esse bicho aqui, ó Vindo pra cima Vai causar estraga? Vai fazer o quê? Ah lá, tão morrendo tudo ali Beleza Tentaram destruir minha base Se ferraram Ó o gordão indo por cima Tá indo por cima, ele Vamos vir pra cá Vamos, vamos vir de encontro com ele aqui Vamos vir de encontro com ele aqui Que já, já, é Gera recurso aqui E a gente acaba com ele aqui Dá pra dar upgrade aqui? Só com 900 pontos Aí a gente vai gerar muita Pedra do reino Caramba, cara Eu Eu inventei de jogar no veterano Porque eu joguei duas missões Antes de começar a série E tava tranquilo Ó o filha da puta Vai pra onde? Ah, tem umas jaulas ali Se tem umas jaulas ali Deve ter unidade pra resgatar, não é? Vamos ver O bicho dando a volta ali, cara Troll Vamos dar um upgrade Na geração de recurso aqui, né? Melhor coisa que a gente faz Aí, pronto Ah, tem que ter posto de comando nível 2 Aí tá de sacanagem, né? Tá bom Aqui dá pra dar upgrade Ou também tem que ter Também tem que ter posto de comando Olha o filha da mãe, cara Vindo por aqui Vamos vir nesse negócio aqui Tem uma jaula Deve dar pra soltar Deve dar pra soltar a gente aqui Ah lá Ele joga um granada de sucata Que ajuda a combater Os gordões aqui Caraca, ele vai quebrar Não tem nem como defender Será que tem como? Vamos vir aqui Melhor aqui Pronto Jogo, né? Esse aqui é uma granada Que causa dano, né? É, no impacto Toda granada causa dano, né? Mas essa daqui É feita pra matar o gordão ali Ele vai quebrar nossa defesa A gente vai ter que Refazer o negócio ali Mas ainda bem Que eu vim pelo lado Aqui primeiro, né? Vamos lá Ó, ó, ó Vai tomar Deixa eu ver a granada Que dá pra jogar nele Ó a granada Tacou a granada ou não? Tacou ou não tacou a granada? Eu acho que eles jogaram Ah, não entrou em coldown não Não entrou em coldown a granada não Jogo safado O jogo me trollou Vamos lá Vamos dar um upgrade Na geração aqui de pedra Da produção Vamos vir aqui Vamos fazer mais lanceiro Vamos fazer aqui Aumento ao câncer de ataque De visão das bestas Agora sim E vamos fazer de Eu acho que cura Bastião de cura É melhor, hein? Agora que a gente tá nessa Nesse vai e vem aqui Quem tá atacando a gente? Ah, os caras tão atacando aqui Mas tão morrendo já Esses ataques vêm da onde, cara? Vêm daqui do lado? Estranho, não é? Não é esquisito Que esses ataques Vêm daqui do lado? Vamos mandar pra cá Pronto, vem pra cá Agora a gente capturou aqui Vamos vir pra cá pra esse lado Vamos capturar mais um Que missão fodida, cara Só tem uma coisa pra falar Esse jogo nos odeia Esse jogo quer que a gente Se fofo Do começo ao fim Esse aqui recebeu o upgrade Tá gerando bastante pedra 21 Aí sim Ó, uma torre O que eu quero é que seja gerada A pedra suficiente Pra gente ter recurso E fazer coisa, né? Eu não sabia que tinha uma torre aqui Pronto, destrói aqui Daqui a pouco eu volto o base E curo meus soldadinhos Vou ter que juntar Pra fazer mais coisa aqui Aquele lá Aquele lá no meio Completamente Desprotegido Eu vou precisar fazer alguma coisa Enquanto aquilo ali Deixa eu ver Recruta mais um carinha desse E mais um crossbow aqui Vou mandar aqui pra frente Vamos lá Quando eu tiver 750 Eu faço esse negócio aqui Mas agora tá foda Vamos capturar mais esse negócio aqui Esse amarelo É por causa do enxofre Dessa região aqui Do sulfato, né? Mas o gráfico tava bugado Numa hora lá Tava um amarelão zoado Captura Captura Logo Esses aqui Eu não vou ficar com muitos desses aqui Não Na moral Envocar névoa do pântano Dano Facada Aumenta o dano Do bastião Isso aqui seria interessante Não seria? Eu capturei mais um Eu vou fazer esse aqui Do meio Na moral É Esse daqui é melhor Defesa é melhor Sinceramente E eu posso fazer Recurso nesse lado aqui Ó Os caras tão indo pra cima Olha isso aqui Os caras vindo pra cima Doido Vem pra cá Complication Daqui a pouco Vem o grandão A gente vai ter que brigar Com ele de novo Meu amigo Olha isso Que merda Tá vindo orc De tudo quanto é lado Eu vou ter que tomar Essa região Tem uns objetivos Aqui pra fazer também Ah Chegou O brutamonte Chegou Ele tá vindo pelo lado Ele vai tomar Filha da puta O negócio Que eu já tomei aqui Vai ser dele Vamos jogar bomba aqui Ah lá Tor do âmbito Olha o dano Eu tô preso Olha o dano Que a bomba Deu nele Cara Caramba O pequenininho Joga uma bomba Que dá um dano Ferrado nele Cara Eu não sabia disso Vamos correr pra cá Com o pequenininho Aqui No que ele falou Bombs away E jogou o negócio ali Ah Revela unidade Aumenta o ganho De comando Vamos pegar isso aqui Isso aqui vai me dar Mais ponto de comando Pra eu construir coisas Vamos vir aqui Com esses pequenininhos Só tem um pequenininho No grupo Filha da puta Filha da puta Se decide Aí é foda Aí não dá Não dá nem Pra emboscar o cara Porque ele não Tem uma constância O cara vai Pra um lado E pro outro Maluco Vamos lá Bomba de novo Ah que merda Não pegou nele não Ele andou Ele andou Eu não consegui Tacar a bomba nele não Vai base Vai base Pra tu não morrer O Trogote Tá morrendo Fugiu Filha da puta Cacete Mata todo mundo aqui Vamos pegar isso aqui Aumenta o dano Do caldeirão Melhor coisa que a gente faz aqui Acho que dá pra melhorar Isso aqui também Não dá Precisa de mais ponto Mas tudo bem Mete tiro aqui A gente tem mais dano Do que esses bichinhos Da espada aqui Eu acho O caralho Por que que vocês estão vindo Olha isso aqui Vamos vir pra esse lado aqui Que é interessante Eu quero ver como que eu liberto Aqueles caras ali agora Eu acho que eu não vou voltar Dá pra subir aqui Dá Vamos tentar ser rápido Toda vez que a gente conseguir Um avanço Vamos tentar ser rápido aqui Pra poder conquistar uma região E soltar uns carinhas Libertar Eles não tem defesa Em todos os lugares Eu tô sendo muito paranoico Com algumas coisas aqui Eu tô partindo Olha isso Porra Vamos lá Ah Bomba Ah Tinha uma bomba no chão Já morreu o carinha aqui Passa por aqui Não pisa na torre não Fica longe da torre Desgraçado Vai lá Vai lá Vai lá Deixa eu conseguir chegar aqui rápido Aqui é nosso Ainda não Mas já vai ser nosso Ataca aqui Pronto Vamos atirar na torre aqui Não tem como não matar a torre aqui A gente até pode voltar a base agora Mas tem que matar essa torre aqui Vamos lá Shift R Vai gerar o base aqui Melhor aqui o meio Pronto Dá upgrade Ó Já tem uns caras aqui Ó Esperando a gente Ó Tem uns aqui ó Tão fudido Não tem o que fazer aqui Aqui a gente soltou uns carinhas Vamos subir aqui Alcançar os caras aqui Eles ficam saindo de buraco Agora que eu vi Os orques estão saindo de buraco E eu não tenho como defender De todos os cantos Eles saem de buraco É complicado Vamos pegar Facada que aumenta o dano Contra unidade pesada Vamos melhorar o xamã aqui Eu podia pegar a habilidade do xamã Mas eu prefiro aumentar o dano dele Ó Trogoth Trogoth Tá vindo pelo outro lado ele Aqui vamos fazer Talvez cura Vamos fazer comando aqui Nas pontas do mapa Acho que é uma boa fazer comando Vamos ir pro meio aqui No meio eles não vão ter condições de lutar A gente se cura tudo aqui Vai pra lá Vamos lá Vamos lá Ele tá vindo acompanhado Maluco O bagulho tá doido agora Vamos vir aqui Vamos encontrar ele aqui no meio Porradaria vai comer Agora sim Agora sim Não Eu voltei com os caras Eu sou burro Vamos vir aqui Oh filho da puta Não Granada Joga aqui Deu merda Mata aqui Ele vai Ele vai correr de novo Ele não vai aguentar Lutar com a gente Deixa eu ver se dá pra dar uns upgrades aqui Ele fugiu de novo Olha que merda Recua esses grupos aqui Aqui a gente capturou Vamos melhorar esse negócio aqui Olha os caras aqui Daqui a pouco a gente mata ele Sem problema não Recua pra cá Aqui não tem o que fazer Vamos lá em cima Resgatar uma unidade lá E terminar a missão Eu acho que a gente tem como Matar o Trogote Uma vez que a gente joga Uma granada nele Ele morre Que é a granada Desse pequenininho aqui A granadinha Desse pequenininho Vai matar ele É justamente o item Que mata o Trogote A habilidade no caso Eu não sei o que é Mas ele parece Cante Agora sim Porradaria A gente tem muito Muito arqueiro Os arqueirinhos Dão dano bom Vamos vir aqui Aqui já começou a vir os caras Aí é foda Maluco Vamos vir aqui Eu acho que eu vou Pra cima da torre ali De vigia Ah já era Já não tem como Não ir pra cima dela Mete tiro Mete tiro Mete tiro Mete tiro Mete tiro Pronto Pronto Captura Aqui que é nosso Olha os caras Aqui encontrando Os outros Aqui no caminho Eu vou fazer cura Aqui em cima Olha o cara aqui Olha o cara aqui Ah se fodeu Vamos jogar bomba nele Aqui Vocês não jogar bomba ou não Eles não jogam a bomba Eu acho que agora ele morre Agora o Trogote morre galera Agora ele não tem mais pra onde ir Agora o Trogote tá morto Conseguimos Vai morrer Ah Não acredito cara Conseguimos Trogote filha da Caraca Que missão horrível Maluco Bugada Não acredito que a gente conseguiu isso aqui Cara Caramba Velho Você tá maluco Que coisa horrorosa Não completei Nenhuma missão Nenhuma missão Puta merda Essa foi a pior missão Que eu já fiz Quer dizer Eu completei Ah eu completei todas elas Na dificuldade Combatente Mano Não tô brincando galera Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete capítulos no veterano Aí vem aqui Na porra da missão Tem que mudar a dificuldade Porque é bugada Velho Você tá maluco Cara Na moral Bom A gente se vê no próximo episódio Desse jogo aqui Eu espero que o capítulo nove Não seja bugado Igual o oito E extremamente pesado Fui